A próstata é uma glândula que compõe o sistema reprodutor masculino. Fica localizado aqui, na frente do reto, abaixo da bexiga, envolvendo a parte superior da uretra, a uretra e esse canal por onde passa a urina. A próstata pesa cerca de 20 gramas e se parece com uma castanha. Um homem jovem tem a próstata do tamanho de um homem extra, mas seu tamanho aumenta com a avançar da idade. A função da próstata é produzir, junto com as vesículas seminais, o líquido que vai proteger e nutrir os espermatozoides, chamado de sêmen, ou como é mais conhecido, espelhos. A próstata não tem relação com a ereção e nem a sensação de prazer. Assista o próximo vídeo para saber mais.